Odontoarte. Planos odontológicos. Unimed Ceará. Cuidar de você. Esse é o plano. Lojas eletromóveis em Quixaramubim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete. Levando o mundo até você. Super pra você, o supermercado da sua família. E o município de Quixaramubim se despede da festa de Santo Antônio com a tradicional procissão. Centenas de milhares de quixaramubinenses estão nas ruas, demonstrando a sua fé no santo padroeiro da nossa cidade. E você acompanha tudo nas lentes do Canal 180. Um sentimento que passa no meu coração de gratidão, primeiramente a Deus, após esses dois anos de pandemia hoje, esse ano de 2022, estarmos realizando na sua totalidade a festa tradicional aqui do nosso município de Quixaramubim. E assim, a avaliação que eu faço é que justamente houve uma boa participação. As pessoas participaram da trezena também do barracão. As pessoas desejaram se confraternizar, expressar sua fé. E hoje nós estamos aqui concretizando esta caminhada de 13 dias com as missas que tivemos pela manhã. Três grandes celebrações, com a boa participação. Às de nove horas tivemos a presença do nosso administrador de Orcesano, Padre Francisco. E agora estamos tendo a caminhada, em seguida, a benção do Santíssimo, com o grande show do Cantonal do José. E o festival de prêmios, encerrando assim a festa de Santo Antônio 2022. E o povo na rua de novo, Padre? O que passa na cabeça depois de dois anos de pandemia? Passa é que o povo realmente estava sedento desse momento. As pessoas nos procuram, dizem, Padre, quanta saudade. E aí a gente vê a multidão de gente nesta procissão realmente confirmando aquilo que elas diziam, essa presença firme aqui na caminhada. O nosso sentimento é de alegria, de muita emoção, porque nós tivemos a oportunidade aí de ver a maior festa de Santo Antônio da história. Festa religiosa, carinhosa, receptiva. O povo muito feliz e a gente se comove também. Logicamente que nós temos que agradecer a toda a igreja, a toda a equipe da prefeitura, aqueles que colaboram voluntariamente também com a igreja, porque foi uma responsabilidade muito grande a grandeza da festa. E para eles, na verdade, foi um peso e uma responsabilidade muito grande. Mas graças a Deus está tudo sendo concluído como nós esperávamos, com paz, com tranquilidade. Nós estamos aqui na posição, é a última parte da nossa missão. Depois vamos só arrear a bandeira de Santo Antônio e poder comemorar e agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá de poder vivenciar com o nosso povo essa grande emoção, a maior posição também de todos os tempos. Então, é um momento de felicidade. Agradecer aos padres, que de forma muito carinhosa eles conduzem toda essa parte religiosa e a parte do barracão. E as pessoas que vieram de todos os lugares do Ceará e até fora do Ceará para nos visitar. Agradecer a Deus, né? Primeiro, e parabenizar o prefeito Cirilo pela organização, parabenizar toda a igreja, parabenizar o povo de Kixaramubim, que participou e fez dessa festa de Santo Antônio, a maior festa de Santo Antônio de todos os tempos. Então, sinônimo de confraternização, sinônimo de unidade, sinônimo de credibilidade com o município, enfim, esperança. Esperança de dias melhores e dizer da alegria de poder mais uma vez participar desse evento. Hoje, com a presença inclusive do ex-governador Camilo Santana, demonstrando gratidão ao município, mas acima de tudo reconhecimento e importância na nossa festa de Santo Antônio. O que a senhora acha que Santo Antônio representa para Kixaramubim? Ah, muita coisa. Seria ótimo que existisse quem seguisse tanto exemplo bonito que ele pregou, né? Muita alegria, muita gratidão a Deus, a certeza de que Deus sempre vence, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e viver esse tempo nessa expectativa foi ocasião de crescimento, de amadurecimento, de novas descobertas, entre elas o alcance através das mídias sociais. Quem não podia estar, dá mais valor em estar, né? Dá para ver quantas pessoas voltaram com tanta animação para o festejo deste ano. Em todos os âmbitos, nas caminhadas, na trezena, à noite, no parque, no barracão, como é bom ver o povo de volta podendo se aglomerar e manifestar a sua fé. Então, muita gratidão e a certeza de que Deus está no comando. E depois de percorrer as principais ruas da cidade, toda essa gente devota de Santo Antônio veio para cá, para a praça da Igreja Matriz de Santo Antônio. Assim, vazia, parece estranho, mas o povo está concentrado nos arredores da praça, na adoração a Santíssimo e nos últimos momentos de despedida do festejo de Santo Antônio de 2022. Música 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 O respeito do nosso almoço A vitória de velas Nosso coração, nosso coração Sacrário Numas cores cantando E fortemente Tá bonito demais Já foi, já foi Acendendo a chamada de nós Senhor Já foi, já foi Acendendo a chamada de nós Senhor Nós decebimos a luz Nós decebimos a luz Em nossas almas acendei Em nossas almas acendei O amor de Jesus O amor O amor O amor O amor de Jesus Vinde, santo Espírito Vinde, santo Espírito Vinde entre o céu O maior O maior O amor O amor Vinde Pai dos pobres, sua luz, luz dos coraços, luz dos coraços Vamos mais forte, vamos receber Jesus com uma chuva de palmas sem parar A fé de Jesus, seu amor, 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 seu amor Neste instante as autoridades políticas e religiosas para o momento do arreamento da bandeira que declara oficialmente encerrados os festejos de Santo Antônio de 2022. O prefeito junto do Paroco, secretário de Cultura, representante da Câmara Municipal de Kixeramubim, descem com a tradicional bandeira de Santo Antônio, declarando de forma oficial encerrados os festejos de 2022 de Santo Antônio em Kixeramubim. Essas bonitas imagens e essa cobertura especial que a gente fez aqui para você no canal 180 da Sertão TV. O prefeito junto do Paroco, secretário de Cultura, representante da Câmara Municipal de Kixeramubim! Legenda Adriana Zanotto